Se você quer ficar por dentro de todas as novidades sobre o Benfica, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like, comente o que achou deste vídeo e ative o sino das notificações, escolhendo a opção Todas, para não perder nenhum detalhe. Vamos juntos acompanhar cada lance e cada atualização. O jornal britânico Manchester Evening News revelou nesta segunda-feira um detalhe oculto de uma cláusula incluída no acordo entre Benfica e Manchester United para a transferência de Álvaro Carreiras. Segundo a publicação, durante a negociação para a venda do lateral esquerdo, o Manchester United assegurou o direito de reacquirir o jogador até junho de 2026, mediante um valor ainda não divulgado. Com essa medida, o clube inglês protege-se para o caso de Carreiras atingir o potencial que sempre enxergaram nele. Dessa forma, o clube de Old Trafford está monitorando de perto o desempenho do jogador espanhol, que, nesta temporada, já disputou nove partidas vestindo a camisa encarnada. Álvaro Carreiras, de 21 anos, chegou ao Benfica em janeiro passado, inicialmente emprestado. Posteriormente, a direção do clube português, liderada por Rui Costa, optou por adquiri-lo em definitivo, pagando 6 milhões de euros pelo passe do atleta. Este valor, no entanto, pode aumentar até 9 milhões de euros, caso sejam atingidos determinados objetivos contratuais. Esse acompanhamento por parte do Manchester United reforça a importância do jogador para o clube inglês, que acredita na sua evolução e desenvolvimento. Assim, a cláusula de recompra torna-se um recurso estratégico para os Red Devils, permitindo-lhes recuperar o jovem talento sem precisar competir com outros clubes no futuro, caso ele demonstre um crescimento significativo no Benfica. A CIDADE NO BRASIL